Com muito orgulho, para receber o seu certificado, Ariane de Paula Fortuna, que vai ser representada pela mãe dela. Aplausos, né? Agora eu quero convidar aqui à frente o prefeito Arthur, para poder entregar o certificado para a Deislane Coelho. Para poder entregar o certificado de Deislane Coelho. Aplausos, né? Aplausos, né? Aplausos Quero convidar aqui o Eldinho, para entregar o certificado de Jéssica Cristina Dias Fagundes. Chega para cá, Jéssica. Aplausos Quero convidar aqui a parecida de abril, para entregar o certificado de Jovacy Cardoso Santos. Aplausos Aplausos Quero convidar a Cirlei, para entregar o certificado de Raquel Barbosa da Silva. Aplausos 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 Quero convidar agora a Deise Que vai fazer a leitura de uma mensagem também, gente Tá? Boa noite, gente Só um pouquinho tímida Se eu gaguejar, vocês me perdoam, ok? Então, boa noite mais uma vez A todos aqui presentes Em especial os concluídos dos cursos Relacionamento Interpessoal e RH Primeiramente, torna-se necessário Agradecer a Deus por essa realização Pelas conquistas até então Quero destacar ainda Minha enorme gratidão de estar aqui Representando a todos vocês Grandes sonhadores que neste momento Vislumbram um mundo repleto de conquistas A ser desbravados O ser humano que é obra-prima De toda profissão Sobre o qual não devemos resguardar Todo respeito que lhe é pertinente E não é à toa que quando se fala Que devemos ser humanos Remetemos o grandioso sentimento De dar ao outro o melhor da gente O melhor que queremos pra gente É o melhor que podemos oferecer Sonhar Construir o sonho Conquistar uma consolidada estrutura No que toca a profissão E em todos os anos da vida Custa o valor exato dos investimentos Na fé, esperança, disciplina Superação, empreendedorismo Ousadia e coragem para realizar O que for necessário ser feito Superar a si mesmo E ir além de muitos Que duvidam numa sociedade tão competitiva Submetida a conflitos e crises existenciais Estresse emocionais Medos, fracasso, cansaço Responsabilidade Incertezas do amanhã Custa muito alto Algumas horas, dias Meses de cursos Novidades, informações Abrindo as visões Para novos horizontes E enxergando possibilidades De crescer e avançar Aprendizado nunca esquecido Que será colocado em prática Nossos mais sinceros agradecimentos A todos que acreditaram em nós Que nos deram oportunidade de aprender Aperfeiçoar Agregar conhecimentos Então nós queremos agradecer O nosso prefeito Arthur Eltinho Os vereadores Diretores O diretor municipal Marcos Ferreira Rocha Em especial O nosso amigo Fernando Leão E a nossa espetacular professora Marice Que é uma profissional Que faz o que sabe De melhor em sua área Obrigada a todos Que direto ou indiretamente Nos abriu portas Para uma caminhada de sucesso Hoje aqui nós estamos Realizando um sonho Que muitos humildes vieram Que muitos lutaram Foi pouco tempo Mas nós viemos Nós acreditamos em nós mesmos Por isso estamos aqui hoje Concluindo isso E deixa eu dizer para vocês Não estamos colocando Um ponto final Na nossa história Mas estamos colocando Uma vírgula Porque a nossa trajetória Continua Obrigada a todos Parabéns Parabéns É isso aí gente A história continua A gente não pode parar A mensagem da Deise É dar um incentivo Para a gente caminhar na vida É aquilo que eu sempre falei Com vocês durante o curso A gente tem que prosseguir Ainda que venham as dificuldades Né? A gente tem que prosseguir Quero convidar agora O vereador Fabiano Para entregar o certificado Do Roque Fernandes da Silva Filho O Rocinho Gente Vocês podem observar Que a cerimônia é muito simples Cercimônia simples Todo mundo simples A identidade do nosso prefeito também que é o Arthur, que é simples e trabalha, tá? Aqui, todo mundo aqui é simples e humilde mesmo, ele mora bem simples. Agora, vamos continuar a nossa programação, entregando os certificados do curso GRH.